Presidente Bolsonaro entrega no Congresso Nacional proposta de reestruturação das Forças Armadas. A economia prevista é de mais de 10 bilhões em 10 anos. Começa vacinação contra a gripe no Amazonas. A campanha foi antecipada no Estado por conta do aumento do número de casos e mortes por H1N1. E veja também, no Chile, Brasil vai propor a criação do ProSul, bloco que vai integrar os países da América do Sul para fortalecer relações comerciais e melhorar a infraestrutura na região. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o bate-papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do Governo Federal desta quarta-feira, 20 de março de 2019. Chega ao Congresso a proposta de reestruturação das Forças Armadas. O texto foi entregue no início da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Também estavam presentes os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. E durante a entrega do texto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o papel das Forças Armadas para a sociedade. Os professores bem sabem o trabalho, a contribuição que as Forças Armadas dão à sociedade nos seus mais variados momentos que a pátria assim necessita. Nós não queremos direitos do artigo 7º da Constituição. Nós pedimos nesse projeto o reconhecimento do trabalho prestado por homens e mulheres. E tenho certeza que, por parte de todos vocês, ao analisar esse projeto, que pode ser alterado como a PEC, esse projeto pode ser alterado, pode ser aperfeiçoado. Não se esqueçam do passado, do presente e do futuro do que representa as Forças Armadas para o nosso Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a importância de o país fazer a reforma da Previdência e disse que o projeto de lei sobre a reforma dos militares vai gerar um superávit para a economia. Chega a quase 100 bilhões. A contribuição dos próximos 10 anos, daí para frente, o regime será superávitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós sentimos que estamos fazendo uma correção, não só do lado da Previdência, mas também do lado de reduzir privilégios, que, no caso, estavam a favor de servidores civis e contra os servidores militares. E agora há pouco, o projeto de reestruturação das Forças Armadas foi detalhado no Ministério da Economia. Vamos conversar, então, com a repórter Márcia Fernandes, que está lá ao vivo. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, Alessandra, aqui no Ministério da Economia foi um pouco menos de três horas em que os técnicos do Ministério da Economia e também do Ministério da Defesa explicaram ponto a ponto esse projeto de reestruturação das Forças Armadas. E só para deixar bem claro, para quem está em casa, para que não tenham dúvidas, os militares não se aposentam. Então, a gente não pode dizer que eles tenham um regime de previdência. É um regime próprio, uma espécie de regime de pensão. E o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, foi hoje até o Congresso Nacional entregar esse projeto de lei de reestruturação das Forças Armadas. Márcia, explica para a gente, então, quais são as principais mudanças desse regime dos militares. Olha, uma das mudanças é a questão do tempo que a pessoa tem que trabalhar, que o militar tem que contribuir e estar trabalhando na Força Armada em que ele serve. Antes, eles tinham que trabalhar, hoje em dia, na verdade, eles trabalham por 30 anos. Com essa proposta, se ela for aprovada, eles vão ter que trabalhar 35 anos. Uma outra mudança em relação ao tempo que o militar vai para a reserva, que é o que equivale mais ou menos à aposentadoria. Quando o militar vai para a reserva, hoje em dia, esse tempo, essa idade mínima para ele ir para a reserva varia de 44 a 66 anos, depende da patente, do posto que ele ocupa. Com essa proposta, esse intervalo sobe para entre 50 e 70 anos. Uma outra mudança é relacionada à alíquota, que tem uma grande mudança. Dentro de dois anos, vai aumentar um aumento de 10,5% de contribuição para essa dita previdência deles, para esse regime de pensão deles, e 3,5% para o plano de saúde, um total de 14% ao longo de dois anos. E só para deixar bem claro, essa lei, ela unifica. Todos eles vão ter, todos os militares vão ter que contribuir. Hoje em dia, isso é diferente. Por exemplo, hoje em dia, os alunos de escolas de formação, os pensionistas, cabos e soldados, eles não contribuem. Quem contribui são os ativos e inativos, que contribuem com 7,5%. Então, com essa nova proposta, todos eles devem contribuir até 14%. E como você explicou, é uma reestruturação. Então, além de mudanças no regime, há mudanças também na carreira do militar. O que muda na carreira? Olha, Alessandra, a principal mudança é a questão de que quem estuda mais, quem busca se qualificar, faz mais cursos, vai ganhar mais, vai ter esse reconhecimento na carreira. Esse é o chamado adicional de habilitação. Esse adicional, ele pode variar entre 16% a 71%. Quanto mais difícil é o curso, quanto mais importante é esse curso para aquela força que a pessoa serve, maior vai ser o reconhecimento, maior vai ser o aumento, a porcentagem de aumento no soldo, que é o salário do militar. Então, tem essa variação. Além disso, há uma previsão feita pelo governo federal, nessa proposta, de reduzir dentro de 10 anos, em 10% a quantidade de militares que servem no país. E, Márcia, uma dúvida. Vai ter uma regra de transição para todas essas mudanças? Tem, sim. Tem uma regra de transição. Essa regra de transição, ela pressupõe o seguinte. Se a pessoa já tiver trabalhado cerca de 30 anos, se a pessoa já tiver servido 30 anos, mesmo depois da aprovação dessa reforma, essa pessoa, ela pode se aposentar. Depois que essa reforma, pode, na verdade, ir para a reserva depois que essa reforma for aprovada. Agora, se a pessoa não tiver cumprido os 30 anos, ela necessariamente tem que cumprir até completar esses 30 anos e ainda paga um pedágio de cerca de 17%. Na verdade, é um pedágio de 17% em que esse militar tem que cumprir. E, Márcia, agora uma curiosidade, que é uma curiosidade de muita gente. Por que o regime dos militares é tão diferente dos outros regimes? Olha, Alessandra, é uma curiosidade de muita gente mesmo. É um regime muito diferente de todos os demais trabalhadores, de todos os demais que contribuem. E tem razão, porque eles têm uma atividade muito específica. O que foi explicado aqui hoje é que eles ajudam a proteger as fronteiras do país, cuidam da segurança nacional, dos mares, enfim. É um trabalho muito específico e que coloca a vida deles em risco. Além deles terem esse risco de morte, eles não têm direito a fazer uma greve, por exemplo, ou a hora extra, ou o adicional noturno. Trabalham, no mínimo, 8 horas por dia, mas podem trabalhar mais que isso, sem ganhar a mais. Por isso, então, é um regime muito diferente, é um regime específico. Por isso, precisa dessa reestruturação na carreira. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, ele comentou as especificidades desse trabalho. Vamos ver. As Forças Armadas, a exemplo das demais categorias que estão contempladas dentro da nova Previdência, tanto no regime geral como no regime especial, são uma categoria especial. É bom lembrar que existem aposentadorias especiais previstas no projeto de emenda à Constituição. Professores, policiais civis, policiais federais, trabalhadores rurais. Nós, desde o início, dissemos que tratar os desiguais de forma desigual não é preferência, é dever de justiça. E, Márcia, falando um pouquinho de economia, de dinheiro, de recursos, como essas mudanças vão impactar nas contas do governo? Olha, Alessandra, temos que falar de economia mesmo. Eu estou no Ministério da Economia e a proposta é exatamente uma questão de ajuste de contas. Olha, segundo o governo federal, dentro de 10 anos, essa mudança na Previdência, nesse regime especial dos militares, deve causar uma economia de R$ 97 bilhões. Mas o plano de reestruturação de carreiras vai causar um gasto de cerca de R$ 87. Então, o saldo final, líquido, deve ser por volta de R$ 10 bilhões dentro de 10 anos. Agora, se você for pensar, ao longo de 20 anos, esse número aumenta mais, ele sobra para R$ 33 bilhões de economia dentro de 20 anos. O secretário adjunto de Previdência, Bruno Bianco, ele comentou um pouco sobre essa economia aos cofres públicos. Vamos assistir. Nós cumprimos o combinado. Todos os ajustes no sistema de proteção social dos militares serão feitos, estão no PL, e esses ajustes são maiores do que aqueles ajustes que nós propusemos. E isso aqui, que fique muito claro, é o cumprimento de uma promessa. Segundo ponto, que eu quero que fique muito claro, os projetos, o projeto é um só, mas trata de coisas diferentes. Por questões de transparência, nós estamos tratando em conjunto e mesmo em conjunto, ele é superavitário. terceiro ponto fundamental, e repito, linkado a este aqui, o superavit, que nós estamos vendo nos dois projetos, de R$ 10 bilhões, ele é líquido, mas ele trata de coisas diferentes. O superavit, em 10 anos, do sistema de proteção social, ele é de R$ 97,3 bilhões. Agrega-se a isso, R$ 10,3 bilhões de compensação previdenciária com o regime geral de Previdência Social, e agrega-se a isso uma estimativa de R$ 52 bilhões para os regimes dos Estados. Márcia, as mudanças são muitas, são várias, mas para elas começarem a avaliar, precisam primeiro serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Você sabe informar para a gente como é que fica a partir de agora, como é que vai ser esse trâmite lá no Congresso Nacional? Sim, Alessandra, agora isso seguiu para o Congresso Nacional, o presidente entregou hoje no Congresso Nacional, e lá essa proposta vai seguir o trâmite normal, passa pela Câmara dos Deputados, depois para o Senado Federal. E nesse projeto, essa proposta de lei, ela vai correr paralela à PEC, a proposta de emenda constitucional que trata da nova Previdência. Os dois projetos vão correr juntos, em paralelo, e juntos por uma questão de causar ajustes e ajudar nos ajustes das contas do governo. Voltamos com você, Alessandra. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu manter em 6,5% a taxa básica de juros da economia, a chamada SELIC. Ricardo Ferraz tem os detalhes. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, manteve por unanimidade a taxa básica de juros em 6,5% pela oitava vez consecutiva, ela não sofre alteração. A chamada SELIC serve como referência pelos bancos para estabelecer os juros finais ao consumidor nas diversas modalidades de crédito e é também o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. O Banco Central confirmou a expectativa do mercado de uma continuidade na política monetária na gestão do novo presidente Roberto Campos Neto. A nota divulgada pelo Banco Central informa que diversas medidas de inflação se encontram em níveis apropriados ou confortáveis, inclusive, os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. O mercado esperava mesmo a manutenção da taxa na sondagem realizada pelo próprio Banco Central no boletim Focus. Eu conversei agora há pouco com um operador do mercado financeiro e com um economista de uma consultoria da área de finanças. A explicação deles para essa manutenção é a de que a inflação está controlada e converge para o centro da meta prevista para este ano de 4,25%. Isso foi confirmado pelo Copom. Na nota, o comitê ressalta que cautela, serenidade e perseverança nas decisões de política monetária, inclusive diante de cenários voláteis, têm sido úteis na perseguição do objetivo de manter a trajetória da inflação em direção às metas. E falando em economia, a Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde nesta semana. Foi um patamar histórico, 100 mil pontos no índice Bovespa. Esse ano, os investidores voltaram à Bolsa. Dados de janeiro apontam um aumento de 37% no número de investidores, superando a quantidade de operadores que investem em Tesouro Direto. Apesar do bom momento, o recorde nominal de pontos do Ibovespa, ou seja, descontada a inflação, ainda é de maio de 2008, quando o índice atingiu o equivalente a 134.917 pontos. Hoje, o Ibovespa fechou em queda de 1,55%, com 98.041 pontos negociados. O presidente Jair Bolsonaro chegou dos Estados Unidos hoje pela manhã. Para o ministro das Relações Exteriores, os encontros e decisões da viagem são importantes para o crescimento do país. Em entrevista concedida hoje, Ernesto Araújo falou que essa foi uma oportunidade para mostrar as novas políticas adotadas no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez uma avaliação positiva da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Os resultados são, fundamentalmente, o que nós prometemos, o que o presidente prometeu, que seria a construção de uma nova parceria com os Estados Unidos, num patamar muito mais elevado, cumprindo o que nós achamos que é a vocação do Brasil, que é de ter um relacionamento de alto nível com os Estados Unidos. Araújo explicou que foi uma oportunidade para aprofundar as relações e para mostrar aos americanos o novo Brasil, um país que está apto a participar de importantes mecanismos internacionais, como a Aliança Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE discute políticas econômicas entre os países membros e para fazer parte do grupo é preciso adotar medidas de caráter liberal e que podem abrir portas para investidores internacionais. O Brasil precisava aderir aos dois grandes instrumentos do Ocidente, o braço econômico que é a OCDE e o braço militar de segurança que é a OTAN. A OTAN ainda não se trata de aderir inteiramente ao TAN, mas de já ter uma conexão através desse status de aliado preferencial. São, portanto, iniciativas que têm, claro, um caráter, então, trarão vantagens ser membro da OCDE, vantagens evidentes, além de compartilhar boas práticas, que é uma grande função da OCDE e modernizar nosso aparato legislativo em benefício de uma economia beta, de uma economia competitiva. Tem também, claro, o fato de ganhar confiança, gerar emprego, gerar investimentos. No caso do pedido do governo norte-americano para que o Brasil deixe a lista dos países que têm vantagens junto à Organização Mundial do Comércio, OMC, o ministro das Relações Exteriores disse que, na verdade, fazer parte desse grupo não tem representado ganho para o Brasil. A gente não vê que tenha havido resultados que compensam. Então, eu acho que já em si mesmo esse abandono se justificaria pela disposição nossa de andar com as nossas próprias pernas e de não depender desse tipo de diferenciação. Sobre a decisão do governo brasileiro de não demandar mais vistos de norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses, Ernesto Araújo afirmou que, de acordo com estudos realizados, isso trará vantagens para o Brasil com mais turismo e oportunidades de negócios. E amanhã, o presidente Jair Bolsonaro embarca para a primeira visita oficial ao Chile. Reuniões bilaterais e em conjunto com outros países da América do Sul fazem parte da agenda. A nossa equipe já está em Santiago e é para lá que vamos ao vivo falar com a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele. Boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui à capital chilena no final da tarde desta quinta-feira, nesta que é a primeira visita oficial dele ao país. Ele vem acompanhado do ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner do Rosário, e do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, além dos deputados Eduardo Bolsonaro e Hélio Lopes. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participa de um uma reunião, uma sessão de diálogo de coordenação e colaboração na América do Sul. Hoje, em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o Brasil vai apoiar a criação do ProSul, um grupo que reúne diversos países aqui da região da América do Sul, como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. Esse grupo vai substituir a Unasul e, de acordo com o ministro Ernesto Araújo, ele vai trabalhar pela integração da região, a integração dos países aqui da América do Sul. Vamos ouvir o que disse o ministro. Na reunião dos presidentes sul-americanos, nós gostamos muito da ideia chilena, que o Chile está conduzindo com grande empenho e aderimos a ela, de substituir a Unasul, que é um organismo que já não faz sentido, um organismo falido, porque foi capturado por uma agenda e nasceu já com visto de origem, uma agenda que, no fundo, não era de integração, era de desintegração dos países e da criação de um bloco completamente diferente, e substituir isso por um organismo que reflita a realidade de hoje, um organismo mais leve, que realmente se dedique a iniciativas específicas, concretas, entre os países da América do Sul, que poderão ter várias formas e vários setores, seja a integração física, que era um pouco a expectativa que a Unasul fizesse, eu sempre digo que a Unasul durou não sei quantos anos, nunca abriu um quilômetro de rodovia, então tentar ter programas específicas, por exemplo, integração física, mas várias outras coisas, diálogo político, inclusive, etc., mas, sobretudo, continuar tendo um instrumento sul-americano. Estreitar parcerias com o Chile é um outro destaque dessa visita do presidente Jair Bolsonaro. As relações entre os dois países se caracterizam pelo dinamismo, intercâmbio comercial e empresarial. E esse dinamismo, ele cresce a cada ano. Vamos ver na reportagem. Mesmo com relações sólidas, Brasil e Chile podem expandir oportunidades de negócios. Este é apenas um dos objetivos da viagem do presidente Jair Bolsonaro, que chega ao Chile para a primeira visita oficial a um país latino-americano desde que tomou posse. Para se ter uma ideia dessa relação, o Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul. A retomada da economia brasileira e o aumento dos investimentos também contribuíram para as trocas comerciais entre Brasil e Chile. Só no ano passado, esse fluxo comercial atingiu os 10 bilhões de dólares, o que mostra que há mais espaço para crescimento. É uma relação que se estende desde a área, vamos dizer assim, comercial, que tem tido avanços importantes, recentes, como também da cooperação, por exemplo, em área de defesa, em área da Antártica. É uma relação ampla e diversificada. espaço que já está encaminhado pelo acordo de livre comércio assinado no ano passado e que agora depende apenas da aprovação do Congresso dos países. A visita de Bolsonaro demonstra que os dois presidentes estão empenhados na aprovação desse acordo. O Brasil e Chile já tem um regime aduaneiro que isenta de tarifas os bens comerciados, mas ele se beneficiaria de um acordo adicional como foi feito o ano passado que é para facilitar o comércio bilateral. Esse comércio cresceu significativamente nos últimos anos, no último ano cerca de 11%, ele atinge hoje cerca de 10 bilhões de dólares de parte a parte. É um comércio que é bastante diversificado também e ele são economias em grande medida complementares. O Brasil vende petróleo, vende carne, vende outros produtos para o Chile, produtos manufaturados inclusive, o Chile vende no que ele é competitivo, frutas, vinhos, salmão. E além das parcerias, os dois países vão tratar de maior integração da América do Sul. A ideia é essa, é tornar mais ágeis, mais flexíveis os mecanismos de diálogo com vistas a uma integração ainda mais eficiente, ainda melhor entre os países da região. Para o professor de relações internacionais, Marcelo Suano, o Brasil ganha politicamente e economicamente com a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. Politicamente ele ganha, ideologicamente a questão vai ser lançada para outras ações que vão ser feitas com o Chile e comercialmente isso é muito positivo. Por exemplo, o Chile, o Brasil é o país em que o Chile tem maior investimentos externos na América do Sul. Nós já somos um parceiro e nós temos uma grandeza de termos um grande superávit comercial com o Chile. Os acordos que podem ser feitos em questões tarifárias e alfandegárias vão só nos beneficiar, ou seja, o Brasil ganha politicamente, ganha economicamente e ideologicamente está mostrando que eles vão seguir um procedimento muito de parceria. Chile, no sábado, ele será recebido numa cerimônia oficial com honras militares o Palácio de la Moneda pelo presidente do Chile, Sebastián Pinheira. Os dois presidentes vão se reunir privadamente depois com uma reunião ampliada com as equipes dos dois governos e ao final será concedida uma declaração à imprensa após esse encontro. E ainda no sábado, no final do dia, o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil. Alessandra. Muito obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho para você aí na cidade de Santiago, no Chile. O ministro Sérgio Moro esteve hoje no Congresso Nacional para o lançamento da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Moro fez um balanço dos primeiros meses à frente do Ministério com destaque para a apresentação do projeto de lei anticrime. Tenho sentido muita receptividade aqui dentro do Congresso se debruçar sobre o projeto de lei anticrime. É um projeto importante, é uma questão urgente. Eu acho que os eventos que ocorreram esse ano, especialmente no Ceará, acendem uma luz amarela de que a questão da segurança pública é algo que tem que ser tratado com a devida celeridade, porque as ameaças são cada vez maiores. Começou hoje a vacinação contra a gripe no Amazonas. A campanha foi antecipada no Estado por conta do aumento de casos e óbitos por influenza H1N1 desde fevereiro deste ano. O Ministério da Saúde enviou mais de um milhão de doses para o Amazonas. Entre o público-alvo estão gestantes, mulheres no pós-parto, idosos e crianças de um a seis anos. No ano passado foram registrados 17 casos e três mortes por gripe no Amazonas, sendo um caso e um óbito por influenza H1N1. Este ano, até agora, já foram notificados 666 casos suspeitos, sendo confirmados 107 para H1N1. Destes, 28 mortes foram confirmadas pela doença. E um pacote de ações foi anunciado pelo governo para que o Brasil volte a ficar livre do sarampo. Com a confirmação de um novo caso no Pará, o país perde a certificação da Organização Mundial da Saúde do Território Livre da Doença. Para garantir a retomada do status de país livre do sarampo, o governo planejou medidas que começam pelo aumento da vacinação. O pacote envolve também melhora nos sistemas de informação e monitoramento para medidas de prevenção e controle, ampliação das estratégias para a adesão da população à imunização, acerto com estados e municípios para aumentar o número de salas de vacinação em horário diferenciado, criação de uma força-tarefa para apoiar investigações e manejo de casos, além da realização de uma ampla campanha de multivacinação. Outra preocupação do governo é o fortalecimento da atenção básica com a criação de uma secretaria própria no Ministério da Saúde. O sarampo tem crescido em várias partes do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Europa e África registram o maior número de doentes. Só neste ano, houve aumento de casos em Benin, Etiópia, Libéria e na Europa como um todo. Na América, Estados Unidos e Venezuela apresentam um grande número de casos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui até o momento 48 casos da doença, que se concentram nos estados do Amazonas, Roraima e Pará. Uma campanha vai estimular a vacinação nesses três estados a partir de abril. O público-alvo são crianças de seis meses a cinco anos. A vacina contra o sarampo é gratuita e está disponível nos postos de saúde de todo o Brasil. Em 2019 e em 2020, as distribuidoras de energia vão praticar menores reajustes anuais. O anúncio foi feito hoje pela Anel, Agência Nacional de Energia Elétrica. A redução será possível porque o governo vai antecipar a quitação de um empréstimo feito a oito bancos em 2014. Na época, o governo precisou socorrer as concessionárias de energia por conta de uma grave crise hídrica. O resultado de um esforço administrativo conjunto do Ministério de Minas e Energia, da Anel e da Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, que resulta na atenuação da tarifa de energia do consumidor brasileiro. Foi feito um empréstimo por meio de um pool de bancos privados e estatais em 2014, que seria amortizado até abril de 2020. Então, diante de condições administrativas identificadas, nós conseguimos antecipar a quitação desse empréstimo a partir de setembro de 2019. A redução será em cima dos reajustes que são feitos todos os anos pelas empresas de energia. O impacto médio para o consumidor na conta de luz será de 3,7% nas contas que serão pagas em 2019 e 1,2% nas contas de 2020. Ao todo, o governo está retirando mais de R$ 8 bilhões da tarifa. Mas atenção, isso não significa que os consumidores vão ter redução líquida no valor da conta, já que a redução vai ser nos reajustes. Por exemplo, se uma distribuidora tiver o reajuste para 2019 calculado em 10%, ele passa a ser de 6,3%. A materialização dessa decisão irá repercutir no processo tarifário de cada distribuidora no seu aniversário contratual. Então, na data de reajuste de cada distribuidora de energia haverá essa repercussão. Nós ficamos por aqui, toda a nossa programação, você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 6199867878787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí